Catarina, cadê o boi, Catarina? E onde é que fica o boi no piano, Catarina? Onde é? Mostra lá no piano. Onde é que fica o boi? O som do boi, Catarina. Oi, oi, sou o boi. Isso mesmo, Catarina. Oi, eu sou o boi. Mostra de novo, Catarina. O som do boi. Lá, lá mesmo, e o boi?